Olá, você que está assistindo o canal Monarquia Livre, esta foto é uma das fotos mais simbólicas do movimento monárquico brasileiro até agora, uma deputada federal com a bandeira imperial, uma monarquista que foi discriminada pelo movimento intervencionista, dizendo que ela era demagoga, que ela não era monarquista, que a monarquia não ia aceitar ela, todos os comentários mais absurdos foram proferidos contra ela quando ela se declarou monarquista no dia 15 de novembro de 2017. De lá para cá, a Carlinha tem feito um trabalho bacana de divulgação da monarquia. Carla Zambelli se tornou deputada federal e continuou participando das campanhas em prol da monarquia, sempre frequentando os eventos e sempre falando de monarquia. E esta bandeira é simbólica, a nossa bandeira imperial, a verdadeira bandeira brasileira e portada por uma representante do povo em um regime republicano. Nada mais simbólico do que isso, além dessa foto ter sido tirada em Israel, na cidade do rei Davi, o rei justo. Quer mais simbologia que isso? Quer mais divulgação da monarquia do que isso? Realmente, eu estou muito feliz de ver a Carla continuando aí o trabalho e divulgando a monarquia para os quatro cantos do mundo e para todo o Brasil. Parabéns, Carlinha, sempre acreditei. E vou acreditar sempre na sua lealdade à família imperial brasileira. E àqueles que duvidaram dessa moça, uma banana para vocês.